Música Meu nome é Marco Túlio, eu sou proprietário aqui do Cheiro de Mato. Queria fazer uma reclamação que a prefeitura já é a sexta vez que vem aqui na rua Bolívia a abrir esse buraco. Toda vez que ela vem aqui, ela demora uns 3 a 4, 5 dias para arrumar o buraco e não faz o serviço correto. Aí daqui a pouco vem de novo para abrir o buraco, para fazer o mesmo serviço e surge a rua toda nossa aqui. Que atrapalha o pessoal que está descendo a rua, atrapalha a gente que mora na rua também para descer o carro. Então dá uma olhadinha para a gente para poder resolver esse problema o mais rápido possível. Eu sou o Adeão, boa tarde. É proprietário da pizzaria lá em casa. É sempre quando eles vêm arrumar aqui, causa esse tantor e prejudica o comércio, né? Quando está chovendo, desce a lama toda lá para a porta. Você pode ver que está tudo sujo lá na porta e prejudica o comércio da gente aqui. E é sempre desse jeito. E eu acho que está demorando muito para consertar. Já tem uns 4 dias que estou mexendo aí. A Copaz informou que equipes da companhia estão mobilizadas desde a segunda-feira para resolver o problema da rede de esgoto da rua Bolívia, no bairro Jardim das Américas, que foi causado pelo rompimento de uma rede de água. Técnicos da empresa fizeram reparo emergencial na própria segunda-feira e hoje realizam a manutenção definitiva, além do reaterro da vala. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até esta quarta-feira.